Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. O Céu, o Céu e o Céu e o Céu, o Céu e o Céu e o Céu. Recorte o Céu e o Céu e o Céu e o Céu e o Céu. Recorte o Céu e 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 o Céu. Troque o livro da semana. Confio os postos de troca a edição de hoje. Não, ainda a próxima quinta mais um livro com a você. Não perca, é a promoção do clube do livro do seu jornal de semana. Céu e o 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 Céu. Céu e o Céu e o Céu. E o Céu 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 e Quando você dá o catom para a mulher, diz o japonês, mulher fica alegre, carinhosa, bondosa, não? Te beija, abraça o dia inteiro e a noite inteirinha, não dá sossego, ela quer transar quantas vezes você aguentar. Te chama meu amor, minha vida, te adoro, te amo, aí perguntaram para o japonês, puxa, mas este produto é fantástico assim mesmo? Sim, sim, garantido, ó, respondeu o japonês, funciona muito mesmo, não falha nunca, não falha nunca, perguntaram novamente ao japa, mas o nome é mesmo catom? Sim, catom, catom de crédito. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Baseliada pressiona ministro da Fazenda Governo recua e vai retirar redutor da aposentadoria Fator previdenciário deixará ser compulsório Projeto que some idade e tempo de contribuição será votado em julho Trabalhador poderá escolher a melhor opção Detalhes na página 23 do dia Na página 45 da sessão ataque Jade Barbosa fica fora da Olimpíada de Londres Na sessão de AD Nina tira foto de Carminha e Max na cama Chegou a hora da vingança Cozinheira registra os amantes fazendo sexo em Avenida Brasil e quase a pega Saiba como será na página 55 do dia Na sessão ataque De guardar todo o salário durante 83 anos Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro O PP Mangueira Cinco policiais são presos e sete afastados Por suspeita de extorsão No caderno automania Confia o test drive com a valente picape Volkswagen Amarok cabine simples 4x4 Na página 12 da sessão Rio de Janeiro Mais 180 escolas da rede estadual Vão ganhar policiamento armado este ano Na página 17 da sessão Rio de Janeiro O juízo trabalha Condenado a 15 anos Por pedofilia contra enteada de 4 anos E agora as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Vaticano desaconselhou denúncias para os pedófilos Vaticano Uma carta enviada pelo Vaticano aos bispos irlandeses em 1997 Revela sérias reservas em diação adjetiva Que tinham aprovado no ano anterior E que torna obrigatória a denúncia Às autoridades dos padres suspeitos de abusos sexuais Um grupo de vítimas dos abusos sexuais Comitidos pelos padres Acredita que a carta é a prova flagrante De que a Santa Sé Tentou ir cobrir os casos de pedofilia Informar por obrigação Provoca sérias reservas de natureza Tanto moral quanto canônica Os resultados podem ser altamente embaraçosos E prejudiciais para as autoridades diocesanas Pode-se ler no texto Assinado pelo falecido arcibispo Luciano Sotero A denúncia obrigatória às autoridades Levantava então Essas reservas de natureza moral Quanto canônica Os processos previstos pelo código de lei canônica Devem ser meticulosamente seguidos Sob a pena de invalização dos atos em causa Se o padre punido recorreria hierarquicamente Contra os bispos Escreveu Sotero Alertando para os resultados altamente embaraçosos Para as autoridades diocesanas O Vaticano já reagiu à revelação E o seu porta-voz O padre Federico Lombardi Considera que a carta Não prova uma alegada A política de convivência Com os casos de abusos sexuais Em primeiro lugar É preciso notar Que a carta não sugere De forma alguma Que as leis do país Não devem ser seguidas Defende Federico Lombardi Lembrando que a carta Foi escrita antes As normas definidas Pelo Vaticano em 2001 Essas novas regras Passaram estes casos Para a juiz deção Da congregação Para a doutrina da fé Então preludida Pelo cardeal Josef Rasinger Hoje de Bento XVI Bispos destruíram Arquivos sobre abusos sexuais E o padre Merchard Pedófilo Eu Os bispos holandeses Destruíram informações reveladoras Sobre os casos de abuso sexual Na igreja católica A ação se relaciona De maneira direta Com o informe enviado Em setembro Pelo historiador Eric Tellossen A comissão Dietmar Constituída para investigar As denúncias Sobre abuso sexual Na igreja católica O historiador De Niemegen Que até agora Não recebeu nenhum comentário Por parte da comissão Realizou uma pesquisa Do arquivo da Diocese Durante a década de 90 O informe se encontra atualmente Nas mãos da Rádio Netherland E do jornal holandês NRC Handelsblad Arquivo secreto Do informe de Tellossen Entende-se Que o então bispo De Danbosch Ian Witt Já havia destruído Os documentos relacionados Com os abusos sexuais Dos anos 70 Os documentos Faziam parte De um arquivo Compilado pelo antecessor De Blussens Monsenhor Wilhelmus Marinos Beckers O arquivo similar Sobre sacerdócio Questionado Foi conservado Em sigilo Durante os anos 90 Em Danbosch Este arquivo Criado Durante o mandato Do bispo Ian Ter Schur Também Foi destruído Tanto o Monsenhor Blussen De 84 anos Como o então Arquivista da Diocese Ian Peineburi De 75 Confirmaram A ONRC A destruição Dos antecedentes Por esta razão A comissão Não encontrará Nenhuma informação Relevante Sobre os sacerdotes Questionados Nos arquivos Da igreja católica Holandesa Afirma Peineburi A comissão Pode vir Quando quiser Mas não encontrará Nada No arquivo Também não há nada Jogar-os ao lixo Monsenhor Blussen Confia uma vez Jogado no lixo O expediente secreto Do seu antecessor Tudo já havia passado Os assuntos já estavam Encerrados Não pensei que Não pensei então Que voltaria a ver Perguntas Havia muito pouco Que poderia ser De interesse O motivo Pelo qual Me pareceu Que também Poderia ser Jogado fora Blussen Não quer tratar Do assunto Com a comissão Dittman Não vou me submeter A uma investigação Até porque Sem muito pouco Mas arquivos Para o historiador Eclesiástico Peter Nissen Da Universidade Radboud De Niemingen É chocante Que se admita Que sistematicamente Se destruiu Um antecedente De essa importância Não restam dúvidas Da Nissen De que Outros arquivos Tiveram a mesma sorte Reações A comissão Dittman A comissão Dittman Lamenta Que O Dettman Como que Que Telosin Ou Telosin Não havia recebido Nenhuma reação Sobre seu informe Também Afirma Que respondeu Tardiamente Ao historiador Que incluirá O nome Em sua investigação Esta notícia Está na É Cuja fonte Blog Grito de Alerta É do Blog Grito de Alerta E agora As notícias Sobrou Sobre um resta Um Com escolha De Penélope Por Diego Foram para a Roça E disputaram A prova Nesta noite Dia 27 A prova Foi decidida Na sorte A lua Levou a melhor E além de ficar imune Vai mandar E desmandar Na fazenda Por uma semana A prova Primeiro E os peões Foram sorteados Para definir A ordem Deles Na prova Um de cada vez Tinha de escolher Uma corna A cor determinada Para cortar Ao escolher A corna certa Uma parte De três blocos Da placa Com o logotipo Oficial Do reality Descia um nível Quem conseguisse Montar as três partes Primeiro E formar o logotipo Corretamente Vencia a prova Roberta levou Mais sorte E se tornou A fazendeira Da semana Agora Roberta Reinará Por uma semana E pode indicar Direto para a roça Um peão Ou peoa Que pode Não estar Para a Dona Lua Será que Havia a retaliação E Nicole Vai para a Belém Na próxima semana É aguardar Para ver E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Gurudista A Brad Pitt E Angelina Jolie Adiaram o casamento O monte budista A Yarnou Ou Ajarinou E a todos os bastos Do casal Reza a lenda De que Angelina Jolie E Brad Pitt Seguem todas as orientações Das com seu mundo Dizem que Foi ele Que ajudou Ajudar o casal A elegência As atuagens Que cobram seus corpos Aplanjar E desistir Os seus exercícios E a rapaz Que o mestre Foi empenhado Encontrado Até depois O casamento E agora Dizem que O concilio espiritual Está estudando Qual o dia ideal Para o casamento Tem tudo para se transformar No maior evento Que todos os tempos Fãs de jornalistas Do mundo todo Esperam que o casamento Aconteça ainda este ano Porém Corre o bué De que o concilio espiritual Conselhou Brad E Angelina A casar somente No próximo tempo O monge budista Ajarinou É o principal Assessor de Brangelina Para as suas importâncias E comenta-se que Além da data ideal Foi ele quem indicou O lugar ideal para a rua O gol De Angelina Várias opções De locais Que dariam ao casamento Um sentido simbólico Uma opção seria o Havaí Porque as cinzas De sua mãe Foram espalhadas lá Ele também indicou Uma cerimônia budista Na Tailândia E morna residência Do casal Na França No entanto Independentemente Da localização O principal conselho Tem a ver com a data Ela já andou A garantir Que o casal Deve esperar Até o próximo tempo E levando em conta Que Brad e Angelina Sempre seguem Nos conselhos De tal mestre Esperamos Temos que esperar Até 2013 Para ver a cena De Angelina Muito obrigado De Angelina Fica Põe Fui